Há um ano, o desejo de ter o próprio negócio deixou de ser apenas um sonho de criança para virar um projeto na vida do Fernando. Ele é um dos sócios desta hamburgueria em Brasília. Com pouco mais de um mês de funcionamento, a loja já tem 13 pessoas empregadas. E, segundo o Fernando, a quantidade de funcionários já não é suficiente. Já é necessário contratar mais pessoas, principalmente para a parte de pré-produção. Vários pré-processos que vai precisar de uma outra equipe trabalhando mais cedo antes da casa abrir. São novos empregos e novas oportunidades para gente como o Robert. Ele é chefe de cozinha há mais de 10 anos. Já fez cursos até fora do Brasil, mas foi a primeira vez que criou o cardápio para uma hamburgueria. E vê agora a chance de alavancar a carreira. Eu estava acostumado com o restaurante à la carte, de alto padrão. Então, quando nós viemos para a hamburgueria, a gente teve que começar do início. Foi como se eu tivesse aprendido a engatinhar de novo na cozinha, né? E está sendo mágico, está sendo legal. E eu tenho buscado trazer um pouco do que eu sabia do restaurante para a hamburgueria. Robert foi um dos 137 mil brasileiros que começaram em um novo emprego com carteira assinada no mês de setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. E mostram ainda que a criação de vagas formais foi superior também à de agosto, quando foram gerados pouco mais de 117 mil empregos. O principal destaque foi o setor de serviços, responsável pela criação de mais de 60 mil novos postos, seguido pela indústria, que fechou setembro com mais de 37 mil vagas, e o comércio com quase 27 mil novos empregos formais. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, foram criadas quase 720 mil novas vagas. Todas as cinco regiões registraram o crescimento no emprego formal, com destaque para o Nordeste, que criou cerca de 62 mil novas vagas. Para este economista, ainda é preciso esperar novos dados para dizer que a recuperação da economia veio para ficar. Segundo ele, a criação de vagas pode ser reflexo de reformas feitas pelo governo, como a trabalhista. É um bom resultado do ponto de vista, e que você falou, a reforma trabalhista também tem algum efeito. Porque a partir do momento que pode ser demitido e ser renegociado um novo contrato de trabalho, isso também pode mostrar, porque antes não se admitia tanto por causa da questão dos encargos trabalhistas. E agora você pode admitir mais. Então isso também pode ter um efeito positivo nesses números.